Se inscreva aí no canal, tá? No canal, tigreiro da resenha Pode tirar com WhatsApp, Facebook, Instagram É isso aí, galerinha Meu vaqueiro vem ali, vou tirar um leitinho agora Eu acho que não Cidade, meio ambiente pra vaqueiro, não É, tomar um leitinho aí Ô, Pileiro, isso aí é um short ou uma calça? Rapaz, eu sou a mão Calça e bernulha, pra mim, é o mesmo jeito E é, rapaz É, mas tem uma resenha Dá uma resenha pra dizer, né? Conta pra gente Eu fui num canto, um amigo meu Aí eu entrei na sala Aí o cara Era lá um doutor, né? Aí perguntou assim Baixinho Você tá errado Por que, doutor? Por que eu tô errado? Eu falei, você tá Tá entrando aqui com bermuda Pra entrar com calça Falei, doutor Me responda essa Calça e bernulha pra mim Que eu sou não Não é o mesmo jeito? Aí ele botou a mão na cabeça e pensou Você tá certo Desculpa Tá bom, doutor E agora eu vou ali com bom leitinho Eu ia Da minha mansinha Mas a minha mansinha Mas a minha mansinha Eu surro na bola É Como que eu não faço Pra tomar um leitinho nessa hora, hein? Fazenda, né? Fazer o que? Fechou, papai? Chama na bola Uhul Seu vaquê Uhul Tá tirando leite? Tô não, tô Tô ralando leirão Ahahahah Você tem isso Fechou, papai? Você tá tirando leite? Mão leitinho, né? E aí, meu vaquê? E essa roca aqui? Vai, vai Tô a peca aqui Tão sabe? Tá 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 E aí, sete no leitinho aí Na outra do corpo Tão corpo aí Mas eu mesmo vou tirar Rapaz, respeita teu patão Seu pai foi a vaca, homem Foi a vaca? Foi a vaca não, cara Rapaz Patão é patão, rapaz Patão é patão É melhor dar uma chupada Vai, vai, vai Tira aí, leite, pra mim, pato Quero um descal Descal? Descal? Deixa o copo Bota mais, bota um descal Pra me churar logo Gente, mano Ah, se expulsou o patão não, rapaz A gente é vicar aí, né? Até a vaca escondeu o leite Ah, meu Deus Ah, rapaz O pato foi todo arrumado Vai viajar mais tarde Aqui a pouco Eita Vai ficar forte agora, viu? Eita O migoto tá suja Pode 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 Pega Tá manhã? Não, tá bom Só tem isso, só tem isso aqui Gosta aí, aqui a rapa tá Valeu, meu rapaz Valeu, patrão É, vamos levar o leitinho pra Pra rua Dar a minha amarelinha Mamãe Fazer uma colhadinha Comer, né? Depois juntar esse estuma aqui, viu, vaqueiro Depois que secar mais aqui Você já junta esse estuma aí Que vai vir o caminhão pegar aí depois Ah, rapaz Meu raqueiro Melhor todinho, cara Ó Um banho de leite Tá Carta Na orelha Ah, rapaz A situação Passar só os capéus Mas assim mesmo Vem de vaqueiro É assim, né? Mas patrão é patrão É a sua, papai Embora Fui Ah, o fogo bebendo leite Ah, 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 ah É assim, é assim Ah, 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 ah Toma leite, pô Hein? Toma leite Toma leite, toma Eu tiro mais um leite ao dia Eu tiro um peito e tira outro Sério, cara? É, homem O galo tira um peito e a gente tira outro Eu tiro um peito e a gente tira outro O galo todo dia A mentira do cara Amor, um galo tira Um galo tirando leite Pô, gente de manhã olhar pra você, hein? Nem o vaqueiro, pelo amor de Deus O vaqueiro, nem tá assim também, não, cara Ele canta, pô, me acordar Lá eu venho com o currá e ele me acompanha Pronto, aí ele tá certo Não, não, não Não, eu acho que ele vai lá e balança tudo, não é lindo? Tá a hora de tirar leite com o currá Aí dois peitos, dois peitos eu tiro, dois peitos eles tiram Certo Dois Tá viciado Pô, amor de Deus, eu não sei não, hein? Esse novo vaqueiro tá mentindo demais Puxou ele, puxou eu É, puxou eu não, mento não, mento não Eu não mento, mento pouco, né? Mento e pouco E aí, meu vaqueiro, essa é a situação aí E o gado, e o gado tá bom? Ele tá no cercado No cercado, né? Vamos vacinar com, vamos vacinar com onde esse gado? Agora no meio de maio pra fitosa É, né? Né? Isso aí tá pra vender o gado aí, aí tem que precisar do GTA É Aí tem que, rechar esse riquinho Bota aí, ó Dá uma uns arroz neles aí, tá meio folgado Tá meio folgado, né? Tá meio folgado Tô ruim de cacau porque ele tá com defeito ali, ó Uma rádio de corda? Pode, pode não Cadê você pra agir isso aí? Eu já avisei mais de trinta vezes e você só bebeu no meio do mundo Fazer o que, né? Mas a partir de segunda-feira vamos agir isso aí Bora Amanhã, né? Amanhã é segunda Amanhã não, pô Ah, é mesmo, já dormindo já, né? É menos Só porque tem rifeira onde, sabe? No lago dentro Na minha cidade É menos Caraca, a minha rádio é segunda, doido Tô usando o leitinho pra fora Tem um café da manhã, mano Deixa o fogo ir pra mim, hein, fã Vai tomar todo mesmo, né? Ah, rapaz, quer meu fã Quer meu fã que tá fazendo e tomando leite? É forte, mãe É forte, mãe Mãe Ou tu matou a benga só tu, não, fã Vou me cair só tu, é É, aí sim, hein? Não, não se calma, não quer não Não se calma Fica forte, hein? Bota uma mão Esse bigode sujo Bota uma mão um pouquinho Bigode tá sujo? Tá Bota aí, rapaz Não, enche o copo não, bó Tá bom, não bagunça não Gata com leite demais, bó Olha que mãe do bucho, mano Você traz aí nos pão doce, mano Não, negócio de pão, negócio não, bó Cebola na panela, hein? Aquela Olha aí, ó Não sei pagar a outra Rapaz, já ia se pagar a galinha, o fraguelho, foi? Não, eu quero saber que tanto, tanto a galinha que ele vai cobrar Eu quero saber que já vim, Maria Mas ele me ajudou, deixei pra ele, eu dei de presa daí Não foi? E por que a gente fica me cobrando? Rapaziada Que vaqueiro é você? Rapaziada Mora na fazenda Mora na minha fazenda A galinha, vocês tia Não, toma meu patrão Pra você E depois fica dizendo Pinilinho É a região da galinha Galinha da bixinha que não sai nunca, meu Deus Mas tá em ódio Tá em ódio Tá em ódio? Tá em ódio pra você aí Tá em ódio? Tá em ódio?